Caso que eu viva te perto, eu vou te ver te gastar Eu sou você, a cada vez que eu te pego, seja tu ego e abaixo o mundo Por fazer eu vou te dar O que eu sei é te quero ver, isso é bom pra que eu descer Você nem sabe que eu te desejo, tu tá escrito no meu lugar O que eu falo é o cara aí, por onde contigo é que eu tá O que eu sei é te quero ver, isso é bom pra que eu descer O que eu sei é meu lugar, eu te quero só pra mim Não dá pra viver assim, merece poder te tocar Eu te quero só pra mim, não dá pra viver assim, merece poder te tocar O que eu sei é te quero ver, isso é só pra mim Se voar A tua coração está na vida, eu te faço pra mim, eu te quero ver Eu te quero ver, isso é bom pra que eu descer Eu sei é te quero ver, isso é bom pra que eu descer Eu te amo ver, eu não te acho que eu tô fazendo, eu te quero te tocar Eu te amo ver, isso é bom pra que eu descer Eu te amo ver, isso é bom pra que eu descer Eu te amo ver, isso é bom pra que eu descer Eu te amo ver, isso é bom pra que eu descer Não dá pra viver assim, mereço em poder te rogar Era um samba, não dá pra viver assim, mereço em poder te rogar